Atmos Pipe, o sistema de detecção de vazamento por balanço de volume, corrigido estatisticamente. Os operadores de dutos em todo o mundo precisam de um sistema de detecção de vazamento no qual possam confiar e de uma solução que Detecta vazamentos rapidamente e os localiza com precisão. Emite um mínimo de alarmes falsos. É fácil de ser adaptado. Funciona efetivamente em todas as condições operacionais. Pode utilizar medidores de diferentes fabricantes e que exige baixa manutenção. Desde 1995, a Atmos International vem moldando a tecnologia de detecção de vazamentos em dutos com a invenção do primeiro sistema de detecção de vazamento por balanço de volume, Corrigido estatisticamente Atmos Pipe, o Atmos Pipe utiliza o poderoso teste sequencial da razão de probabilidade SPRT, com análise de pressão e fluxo para otimizar a detecção de vazamentos utilizando dados de sistemas SCADA, DCS, PLC ou RTU. Atmos Pipe foi aplicado em dutos de 0,2 milhas a mais de 2 mil milhas e de 0,5 polegadas a 48 polegadas de diâmetro. Pode ser implementado em grandes dutos e redes de forma rápida e eficiente utilizando a instrumentação existente do duto. Detecta vazamentos em todas as condições operacionais, sem alteração do tamanho mínimo de vazamento detectável durante os transientes. Detecta princípios de vazamento, a abertura lenta e os vazamentos existentes. Pode utilizar leituras de volume ou de fluxo de massa. Atmos Pipe é a primeira escolha para muitos grandes operadores de dutos no mundo. Mais seguro Na Atmos, entendemos que cada duto tem sua própria personalidade. O design do Atmos Pipe assegura a sintonia e otimização de cada duto para minimizar os efeitos de Falhas de instrumentos, incluindo falhas de telecomunicação. Mudanças operacionais a partir das condições de partida, funcionamento e fechamento. Mudanças na propriedade dos fluidos. Mudanças sazonais ou variações de oferta e demanda. E derivações e calibrações de instrumentos. Mais confiável Por mais de 25 anos, os operadores de dutos têm acreditado na confiabilidade e na facilidade de alarme e análise de eventos. A resposta imediata aos alarmes de vazamento dados pelo Atmos Pipe ajudou muitos operadores a minimizar os custos reais de vazamentos e rupturas em dutos. Além disso, tem protegido a reputação dessas empresas. Melhor desempenho Os algoritmos gerenciam os transientes térmicos e hidráulicos. Otimizam a sensibilidade e a precisão nos dutos mais complexos e nas redes de coleta. Os filtros autotreinados compensam automaticamente os erros de medição para maximizar o desempenho. Atende a regulamentação da indústria. O Atmos Pipe é uma parte importante dos programas de conformidade API RP 1130, API 1175, API 1149, CSA Z662. O Atmos Pipe da Atmos International fornece um sistema essencial de detecção de vazamentos dentro das indústrias de petróleo, gás, química, água, mineração e polpas abrasivas. Somos profundamente apaixonados pela tecnologia, inovação e nossos clientes. Como fornecedor líder mundial de detecção de vazamentos, estamos na melhor posição para fornecer um sistema de detecção de vazamentos que funcione de forma eficaz e confiável.